olá youtube bem vindos de novo peço desculpa pela interrupção mas o vídeo parou assim de repente estava então a ver que cartas é que o dispatcher tinha portanto tem quatro pretas quatro azuis e uma amarela portanto mais fácil será descartar uma amarela e vamos ter que descartar uma segunda recorde-me só o especialista também já tem três azuis e três pretas o azul está mais complicado vou descartar se calhar o cairo já tem duas vai dar para dar neste momento não tem nenhum vamos ficar com esta sete a infecção então chinai e incrível está aqui está com um cubo de banho por isso não estava a ver o segundo bangkok mais um vermelho e passa a ter dois também passamos então para a vez do cientista e relembro que o cientista então já tem quatro cartas da doença amarela portanto nós precisamos de cinco para poder curar a doença mas no caso do cientista apenas quatro o que é muito bom ele agora tem que ir para um centro de pesquisa para entregar as cartas coisa que ele não está próximo ele não está próximo vou ver qual é a melhor opção para ele já que não pode entregar ao menos que fosse para madrid ele só consegue lá chegar e não tirar nenhum cubo não tem nenhuma carta que lhe permita lá chegar é tempo vou para aqui acabam andando para lá um dois três e quatro os quatro pontos de ação vou colar duas cartas Atalanta e Benji agora era muito mais fácil a escolha se por acaso já tivéssemos entregue as cartas assim tem duas a mais e se calhar vou devolver com Atalanta e descartar Moscou vamos ver então que cidades é que vão ser infectadas Washington e Milão passamos para o nosso próximo personagem especialista de operações especialista de operações especialista de operações especialista de operações um dois três não dava-lhe jeito não dava-lhe jeito não só tirar aqui uma carta perdão um cubo em Madrid como também fazer um centro de pesquisa ele tem aqui uma carta para Milão então que ocupavam um ponto esquece que eu vou fazer portanto primeiro ponto de ação ir para o Cairo ao pé do cientista segundo ponto de ação hoje seria o centro de pesquisa não precisa da carta porque é a habilidade dele terceiro ponto então ir para Milão e quarto tirar o quarto cubo para evitar que haja mais outbreaks será fatal neste jogo agora sair o Tóquio e Osaka estou vendo novamente quais são as cartas que ele tem três vermelhas e agora vou ter que descartar uma azul Washington e posso dizer que isto não está a coer assim muito bem ora bem Lagos passa a ter o terceiro cubo e Manila mais um para os vermelhos e passa a ter o terceiro cubo também começamos para o próximo vai para Manila para um ponto e tira os três cubos para os outros pontos restantes que é o melhor revela duas cartas e deve estar a ser uma carta de itemia não tarda olha uma carta especial o próximo jogador o próximo jogador o próximo jogador a começar a fazer a infecção pode escapar portanto não fazer a infecção de todo muito boa carta a segunda CU uma vermelha e vou descartá-la vamos ver então vamos ver então um propósito de saúde o seu primeiro cubo e Sidney na australia passamos agora para o cientista e desta vez então podemos entregar as cartas para a cura da doença amarela já estão elas as quatro está num centro de investigação e permite-nos então encontrar a a cura para a doença amarela portanto portanto este é o primeiro ponto de ação segundo terceiro e quarto tirar este terceiro cubo colar duas cartas aqui ou a shimichi city e a quarta vermelha e aí está epidemia e a partir de agora e a partir de agora são três três cartas que têm que ser reveladas vamos esbaralhar vamos esbaralhar as cartas reveladas no nosso deck de educação colocá-las no topo outra vez e agora é revelado três cartas da ferramenta leva atualmente o seu segundo cubo Nova Iorque acaba o seu segundo cubo também e Lagos simplesmente tinha acabado de tirar o terceiro cubo lá então tínhamos perdido para já o jogo então passamos para o próximo personagem, os nossos especialistas de operações. Pontos críticos neste momento é então em Lagos. É muito complicado. Vamos tirar dois cubos aqui. Vou lançar para Paris. Tirar um cubo azul. Faz os quatro pontos. Colado as cartas. Posso construir um centro de pesquisa num sítio qualquer de graça. E uma carta de epidemia. Bem, mas antes da carta de epidemia para já fazer este. Como se pode jogar em qualquer altura e não quer descartar nenhuma carta. Então jogo-o já. E vou fazer um centro de pesquisa. Portanto tenho um continente americano. Um em África. Vou fazer um na Ásia. Vou fazer aqui em Hong Kong que ele está mais próximo. Então move-se novamente o nosso marcador de infecção. Paralho estas cartas e nós acabamos de perder o jogo. São três as cartas. Que têm que ser devolvidas. Se calhar estava aqui a ver. Se calhar está numa boa altura de jogar esta carta. Que tinha sido o Dispatcher. E assim nós evitamos de vez a infecção. Com isso que aguentamos mais um turno. Jogámos a carta. Descartámos. Então não vamos roubar as cartas. E agora obrigatoriamente. Para continuarmos pelo menos em jogo. Vamos ter que resolver qualquer coisa aqui em Lagos. E o próximo. É precisamente o Dispatcher. O Dispatcher. Tem três cartas pretas. Para ir para esta zona. E tem o Cairo. Nem penso duas vezes. Então o Dispatcher vai para o Cairo. Um ponto. Dois Cartum. Três Lagos. E quatro. Tiramos um Cubo Amarelo. Seja um Invento Especial. Move um Peão. O teu ou do outro. Qualquer jogador. Para qualquer cidade. Esse jogador tem que dar permissão. Para mover esse Peão. Muito bom. E o nosso deck está a acabar. E Manila. Ele tem uma carta a mais. E vai se calhar descartar já. Esta que permite. Mover um Peão. Ora. A próximo turno vai ser. Do Cientista. Pode não aparecer muito. Mas se calhar. Avança já o Cientista. Para Hong Kong. Já está no centro da pesquisa. Regular as três cartas. Nova York. Passa a ter o terceiro Cubo. Paris. Passa a ter o segundo. E Lagos. Lá está. O terceiro Cubo. Agora uma boa e má notícia. Boa notícia é que as quatro cartas de infecção já saíram. A má notícia é que o nosso deck está a acabar. Então passamos para o Cientista. E o Cientista. Vai entregar por um ponto. As quatro cartas vermelhas. E desta forma descobrir. A cura da doença vermelha. Portanto já temos duas de quatro. Infelizmente já está a acabar. Para os outros pontos de ação. Se calhar vai para Taipai. E retira dois Cubos. A cada hora duas cartas. Uma azul. Londres. Uma preta. Tiarão. Vamos mostrar então. Que cartas é que vão. Infectar. Nosso mapa. Taipai. É engraçado porque parece que às vezes há cidades que desaparecem. Onde está o Peão. Primeira. Segunda. Bagda. E a terceira. Hong Kong. Passamos para a Bs do Especialista de Operações. E o Especialista de Operações. Descarta. É isso mesmo. Um, dois, três, quatro. E tira dois Cubos. Se tira o maior. Revela duas cartas. Uma amarela. E esta amarela. Então acho que ele vai descartar. Porque já encontramos a cura das doenças amarelas. Vou volar três cartas. Kinshasa. Londres. Lagos. E Karachi. Agora vamos ver o Dispacha. Agora sítios problemáticos. Londres. Lagos. Portanto, resolve-se tirar Lagos. ela não tem a carta de Londres mas tem de Essen um ponto entrega a carta de Essen dois, três e quatro vou lá duas cartas e o jogo está mesmo a acabar Hong Kong e Los Angeles descarte de imediato e quantas cartas é que ele tem tem precisamente as sete vamos ver então tirados e que vão ser atacadas Atalanta passa a ter o terceiro cubo Lima passa a ter o segundo e o terceiro Banos Aires e passamos para a vez do cientista e ao último turno e ao último turno porque já só tenho duas cartas portanto não vamos vencer o jogo cientista o que é que ele pode fazer pegar o Teherão ponto tirar estes dois por exemplo a Pagda roubar duas cartas Bancoque evento especial talvez nem vale a pena jogá-la apertar três Teherão Sinai Passar três também e Bancoque só muito rapidamente uma parte assinamos então por exemplo a carta de Bancoque é pertence à doença vermelha nós já temos a cura da doença vermelha se por acaso o nosso token já tivesse virado para o lado do Nascer do Sol nós não iríamos pôr nenhum nenhum cubo em jogo e não é o caso portanto agora era a parte que eu tinha que revelar duas cartas do jogo e já não há portanto neste momento acabei de perder o jogo bem vocês que acompanharam viram a dificuldade que foi quando saíram então aquelas duas cartas de epidemia seguidas fez disparar o nosso nível de Outbreak chegou aos set mais um e perdimos o jogo portanto e devido a essa preocupação de não atingir o oitavo Outbreak não pude fazer a estratégia de andar a trocar de cartas entre entre os personagens eu tinha dois deles que estiveram à beira de descobrir a cura do azul e do preto precisamente as que faltavam mas devido ao nível de infecção que estava presente eu tive que começar a preocupar-me mais com a questão das cidades que já tinham três cubos e por causa disso atrapalhou-me de que maneira a minha tentativa de acabar com as doenças do mundo e cheguei a 50% descobri duas curas em quatro possíveis se vissem que houvesse mais cartas de infecção no nosso deck o nível de infecção poderia chegar ao nível 4 e aí eram reveladas quatro cidades cada vez e já estou a imaginar o que isto dava tomava o jogo ainda mais difícil vocês como viram o jogo não é propriamente muito fácil por exemplo no meu caso fiquei fiquei muito limitado por causa dos outbreaks mas é um jogo muito agradável de jogar e volto a salientar a questão do tema o tema deste jogo é fantástico talvez o melhor que pudessem ter inventado realmente libertar o mundo das doenças então é assim que normalmente eu jogo quando jogo em modo solitário espero que tenham gostado espero que tenham percebido a mecânica do jogo em breve estou a pensar em fazer mais vídeos então de jogos de tabuleiro espero que me continuem a acompanhar e a gostar dos meus vídeos era tudo o que eu tinha para partilhar com vocês neste vídeo sem mais me despeço até breve